Boa noite, um forte abraço para você que se liga no futebol JPA, você vai curtir nesta noite de quarta-feira, mais um amistoso preparatório para o campeonato paraibano da série B 2020, o Liverpool que vem fazendo bons jogos, vem passeando por cima do seu adversário, o Liverpool que hoje vai enfrentar um forte Celetop, você vai vendo aí a imagem das duas equipes já em campo, tudo pronto para começar o espetáculo, o árbitro da partida é o seu Jailo. Aí você vai rever esse amistoso que vai movimentar com a noite de quarta-feira, a equipe do Liverpool contra a equipe do Celetop. Eu estou com umas pedrinhas aqui, ver se fica na frente aqui. O árbitro consulta ali o cronômetro para iniciar, autoriza o seu Jailo, mexe na bola a equipe do Liverpool. Já começou trabalhando com o Victor, mais atrás, Gil, dominou o Gil. Vai trabalhando a bola aqui no campo de defesa, é a equipe do Liverpool. Chegou a marcação ali, sobrou para o goleiro Flávio, já dominou, tocou ali para o Gil. Gil fez ali a infiltração. Bruno, tentou o domínio, quando chegou ali empurrando e o árbitro está em cima e marca falta para a equipe do Liverpool. Quando tentava ali de prima, está para frente ali o Wesley, a bola bate na rede. lado de cima é lateral para a equipe do Celetop. Zé Carlos, Bruno, dominou o Bruno. Gil na marcação forte ali, chegou por baixo ali, o árbitro entendeu que bateu por aqui no jogador do Celetop e é lateral para a equipe do Liverpool. O Wesley na bola. Ele gosta de jogar. Ele gosta de jogar. Vai, 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 vai. Fecha, fecha. Fecha, fecha. Vai conduzindo a equipe do Liverpool. Olha a batida para o gol, Zé Carlos. Spalma ali na sequência, afasta a defesa. De perna, canhota ali, uma pancada que estava ali. O Vitinho, o Wesley, dominou. Dominou. Pediu a falta e o árbitro está em cima e marca a falta. Primeira Wesley do Liverpool. Falta para a equipe do Liverpool a primeira falta do jogo. Vai o garotinho aí da camisa de número 14 para a cobrança. Bateu para o gol. Spalma o goleirão Zé Carlos. Wesley. Bom dia trabalhando na equipe do Celatop. Chegou ali o Clebinho por baixo fazendo a falta. E o árbitro da falta para a equipe do Celatop. Zé Carlos. Vai trabalhando a bola no campo de defesa. Zé Carlos com o Bruno. Bruno de prima. Olha o contra-ataque do Celatop. Celatop. Valeu, Netinho. Ei, Cano. Cano. Quando tentava ali o Netinho, uma pancada do meio do campo. A bola passar longe, mas muito longe do gol. Apenas tiro de meta que já foi cobrado com o goleiro Flávio ali para o Gil. Zé Carlos. Vai o Bruno. Fez um toque de bola que atrai o Wesley. Botou para o Gil de pé na direita. Gil vai dominando, vai conduzindo. Fez um toque para o Clebinho. Deixa o goleiro, caramba. Deixa o goleiro. Zé Carlos. Bota, bota, bota. Lateral para o Gil de pé no Liverpool. Fez um toque de cruzamento. Vai, vai. Vem. 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 Zé Carlos. Vem. 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 Assustando ali, tirou meio que com a visão, goleiro Flávio. Apenas tiro de meta, que já foi cobrado. O Elito botou para um Wesley, dominou na perna direita. Só uma marcação. Wesley novamente pediu Gil, pediu e recebeu. deu puxadinha, ficou pedindo a falta manda seguir o árbitro, deu vantagem permanece com a equipe do Liverpool Wesley, botou pro Wellington quando tentava ali bonito de letra, chegou pro bastante lateral pra equipe do Liverpool quando tentava a infiltração e o árbitro deu ali falta de ataque da equipe do Liverpool Zé Carlos vai trabalhando a bola a equipe do Celetop vai estudando a equipe do Liverpool Zé Carlos pé direito, bate bem na bola explodiu ali no Bruno lateral pra equipe do Celetop Zé Carlos de pé na direita na esquerda quando tentava o toque ali chegou fazendo a falta e a falta é pra equipe do Liverpool vai trabalhando a equipe vai trabalhando a equipe do Liverpool vai dominando o jogo vai permanecendo ainda 0x0 o Clebinho deu a puxadinha marcação é forte em cima dele olha a batida pro gol e a bola passa direita do goleiro Zé Carlos tirando tinta ali da trave assustando o goleiro Zé Carlos a terceira tentativa da equipe do Liverpool olha o toque de bola errado do Wesley vai sair de gol saiu o goleiro Flávio o Wesley trabalhou com o Gil aqui no campo de defesa fez o toque pro Netinho o Wesley puxou pra perna direita vai conduzindo fez o toque pra Binho gol o do Liverpool Clebinho camisa de número 9 a equipe do Liverpool agora no placar tá marcando o Liverpool 0x0 pra equipe do Celetop Clebinho fez o domínio botou pro Netinho uma batida pro gol e a bola passa direita do goleiro Zé Carlos como diz o ditado né água mole pedra dura tanto bate até que frena quarta tentativa o Liverpool abre o marcador aqui na arena gol a maior da Paraíba olha o Netinho uma batida pro gol e a bola passa direita do goleiro Zé Carlos com a equipe do Liverpool quando chegava ali o Gil quando chegava ali o Gil ali por trás ali calçando ali o Matheus o árbitro Mário Carvalho pra equipe do Celetop um pouco desligou um pouco desligou um pouco desligou mas dá um tempo fica olhando o meu dedo aqui quando eu apertar e soltar e vai de novo porque senão eu vou cortar a tua fala o Romão estava ali com a bola desceu pra o Zé Carlos Zé Carlos que bate muito bem de pé na direita vai bater direto dali o Zé Carlos tomou distância vai tomando mais distância vai autorizar ali o árbitro o Jairo ele que vem muito bem na partida o árbitro Jairo veterano aí na Liga Paraibana autorizou Zé Carlos pé direito bateu pro gol no meio do caminho faz o corte o Neto ali faz o corte esse canteio pra equipe do Celetop olha lá olha olha a batida pro gol o árbitro o árbitro do ali bola no chão olha a batida Flávio bem colocado salvo ali o que seria o gol do empate da equipe do Celetop o Wesley pé direito pro Flávio é bola batida na defesa explodiu na defesa quase o Clebinho faz o segundo quando chegou fazendo a falta ali o Wesley em cima do Tiaguinho vai Ramon vai Ramon Tiaguinho dominou a bola chega o Wesley ali fazendo falta e a falta é pra equipe do Celetop vai o Ramon pra cobrança tomou distância tomou distância o Romão pra cobrança contra a equipe do Liverpool a falta é perigosa autorizou o Partiu Romão pé direito bateu pro gol Flávio defendeu pra equipe do Liverpool que defesa espetacular do goleiro Flávio ali o escanteio cobrado já dominou a equipe do Celetop no campo de ataque tocou errado linha de fundo apenas tiro de meta que já foi cobrado ali do goleiro Flávio pro Gil o Gil sacudiu pro Wesley Wesley pro Neto pro Gil o seu papai na direita fez o toque vai sair o gol Zé Carlos defende defesa importante ali do goleiro Zé Carlos fechou bem o ângulo ali trabalhou a bola a equipe do Liverpool o jogo é bom o jogo é laica Futebol JPA se liga e aqui tem jogo corte seu cabelo de maneira muito especial indo ao salão de Carlos o cabeleireiro dos artistas que oferece a você melhor e mais moderno corte pra você ficar na moda com preço promocional vai trabalhando a bola e a equipe do Liverpool fez o toque pro Netinho no cruzamento a bola passa por todo mundo linha lateral pra equipe do Celetope o árbitro entendeu que saiu na linha de fundo e dá tiro de meta que já foi cobrada do goleiro Zé Carlos tentava lá o Chocolate melhor pro Gil melhor pra equipe do Liverpool tá jogando demais a equipe do Liverpool hein mano o tempo tava ali o Netinho chegou afastando a defesa do Celetope cobrança de lateral vai trabalhar Matheus de pima pro Chocolate pra pé na canhota fez o cruzamento vai volta 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 pega o Liverpool afastando vai carregando de um lado para o outro tua batida pulou a batida pra fora quando tentava ali o Garantino chegou por baixo fazer a falta e é falta pra equipe do Liverpool o Bruno Bruno de prêmio pro Wesley o Wesley trabalhou novamente com o Bruno fechou com a perna canhota veja eu tô aqui pro Netinho fica pedindo a movimentação ele fica a movimentação ele é um giro Zé Carlos trabalhando com o Chocolate lá pela esquerda conseguiu o Dible com a perna direita o Eric fez o toque pro Chocolate pedalou limpou bateu e a defesa afasta olha o Clebinho puxou pra perna direita bateu pro gol Zé Carlos defende já saiu jogando com o Chocolate o Chocolate agora vai recua pra o campo de defesa a equipe do Senna topo vai trabalhando a equipe do Liverpool vai tocando a bala no campo de defesa agora já ultrapassou a linha do meio do campo vai o garotinho olha o Chico o gol explode ali no Netinho no meio do caminho tentou infiltração o Chocolate melhor pra defesa vai o Ramon 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 o Chocolate trabalhou atrás com o goleiro Zé Carlos fez o veículo Zé Carlos sacudiu o Eric o Eric com o Zé Carlos a marcação do Clebinho o Zé Carlos se você for fazer vai ter o Matheus pro gol e a bola passa tá longe mas muito longe do gol do goleiro Flávio do goleiro Flávio Wesley grande contratação da equipe do Liverpool grande contratação desse jogador aí o Wesley né fez o toque pro Clebinho tentou o domínio o Clebinho ainda vai brigando melhor pro jogador de chocolate da equipe do Celetop olha o Eric pediu chocolate preferiu vai 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 toca mais atrás é carro quando tentava de perna o toque ali o chocolate olha o Clebinho tentou o domínio dominou no peito o chocolate no campo de defesa quando tentava ali Netinho melhor pra defesa melhor pro Wesley olha o contra-ataque do Liverpool ele abatiu meu gol gol do Liverpool Vitinho camisa de número 11 uma pancada longe mas muito longe do goleiro Zé Carros que nada pôde fazer faz o segundo a equipe do Liverpool fez o gol e saiu aí pra entrada do da 19 né o Lucy Epson Gil fez o toque pro Netinho Gil novamente Lucy Epson puxou pra perna canta ele bate forte a batida pro gol e a bola passa tirando o time pinta do travessão de Zé Carros passou perto um chute muito perigoso ali do canhoto Lucy Epson Zé Carros Dodô perna canhota trabalhou voltando pro Zé Carros pé direito ameaçou preferiu o toque a bola muito forte aqui a bola passa por todo mundo linha lateral e arremesso lateral pra equipe do Liverpool vai pra cá o Brunson Wesley de prima devolve trocando o goleiro Flávio com o Gil e o Wesley no topo de defesa o Wesley deu uma puxadinha dois jogadores do seletor pressionando o Wesley o Wesley seu com moral procurou o Sefson deu vantagem o árbitro na primeira falta quando a segunda a falta e agora falta pra equipe do Liverpool vai o Bruno Peter pra cobrança pra equipe do Liverpool tomou distância o Bruno Peter vai autorizar o árbitro a falta é perigosa é muito perto da intermediária ali vai tomou distância o Bruno Peter o árbitro Peter subindo ali a barreira no lugar certo autorizou atenção preparou apontou atirou corte seu cabelo de maneira muito especial ainda o salão de Carlos o cabeleireiro dos artistas localizados no bairro do Grotão enfrenta o Clédio Pedra do Reino futebol JPA se liga que aqui tem jogo vai trabalhando a bola equipe do seletop botou aqui o dovinho pro Netinho Netinho vai saque do lado do outro lado domina a perna canhota quando tentava a infiltração ali o último toque da equipe do Liverpool e é escanteio pra equipe do seletop amistoso preparatório aí pra o campeonato paraibano no liga do futsete campeonato paraibano 2020 futsete aqui você vai curtindo aqui no canal de youtube aqui o futebol JPA chamou chamou marcação pedalou fez o toque quando tentava chega afastando de um lado para o outro ali o goleiro Flávio saiu jogando com o Wesley ele trazendo ele trazendo o Luci Everson linda dominada do Luci Everson antecipou ali o jogador do seletop roubando para a equipe do seletop trocou figurinhas ali botou atrás para o goleiro Zé Carlos vai trabalhando na equipe do seletop vai correndo atrás do prejuízo vai perdendo pelo placar de 2 a 0 Zé Carlos pé na direita batida para o gol espalma espetacular o goleirão Flávio vem crescendo fazendo uma boa partida quando na sequência ali na cobrança do escanteio tentava o chocolate afastou a defesa apenas lateral para a equipe do seletop o Lucef dominou no peito joga demais esse moleque já saca de aqui do outro lado vai trabalhando puxa o pé na direita fez o toque para o G a bola passa por cima do travessão passa com o perigo vai dando show a equipe do Liverpool o Liverpool que vem montando é uma grande equipe em junho para este campeonato aí para a banda série B o Liverpool promete é cara o time bem entrosado aí despecamento na finalização vem muito bem limpo vem passeando em cima dos adversários Luciércio puxadinha de perna canhota pediu Gil botou aqui para o Wesley o Wesley vai trabalhando com a perna direita trabalha rápido roubada de bola do chocolate lateral para a equipe do Liverpool vai carregando vai conduzindo tentou infiltração com o Luciércio que só é uma bola muito forte ele é de fundo e a fina tiro de meta para a equipe do Liverpool quando o técnico ali do Celetop perde tempo na área lá é tempo não parou não é tempo na área lá na área vai se capitando na área pedida de tempo aí da equipe do Celetop do Celetop e aí Junhão e aí beleza você vai vendo aí imagens né até com o Celetop ali conversando com os jogadores conversando entre si tentando se acertar ali né a arbitragem já chama as duas equipes autorizou o árbitro trabalhou a bola a equipe do Celetop Zé Carlos como tentava ali chegou afastando o garotinho e arremesso lá atrás para a equipe do Liverpool já fez o toque de bola procura aqui o garotinho o Celetop chocolate vai para prende sacudiu aqui mais atrás vai trabalhando a bola a equipe do Celetop aqui no meio de campo quando saiu ali o Matheus tem a entrada ali do Ninão Zé Carlos fez o domínio vai trabalhando a equipe do Celetop Pé direito vai ter com o gol passa direita do goleiro Flávio vai trabalhando a bola ali o Gil vocês estão treinando com o Guia lá em Clebinho e Jonas vai carregando a equipe do Liverpool foi passada por trás Luciesso ficou pedindo a falta manda seguir o árbitro Jairinho Luciesso brigou atrás da bola conseguiu retomar de novo fez o toque é ataque pé na canhota Luciesso fez o cruzamento ele fez é Cláudio passa por todo mundo ele é lateral apenas lateral para a equipe do Celetop Zé Carlos de prima ali para o Chocolate o Zé Carlos fez a infiltração Thiagui fez o toque quando tentava de pé na canhota da 16 da equipe do Celetop o Valdemar de pé na canhota bateu por último na defesa da equipe do Liverpool é escanteio Chocolate fez o domínio ameaçou de perna quem antes chamou a marcação fez o cruzamento afastou a defesa Luciesso de prima para o G quando tentava Luciesso vai carregando vai conduzindo olha a batida para o gol defesa sai de Zé Carlos espalma o goleirão Zé Carlos olha o G outra vez Zé Carlos defende salva o que seria o terceiro da equipe do Liverpool vai virando bombardeio aqui da equipe do Liverpool contra a equipe do Celetop vai se virando como pode ali o goleiro Zé Carlos goleiro Zé Carlos bom goleiro né ele que foi goleiro da seleção de Valentina goleiraço tem um currículo e tanto aí o goleiro Zé Carlos defendeu aí a seleção de Valentina defendeu e muito bem olha o toque de bola errada vai sair o terceiro gol do Liverpool gol do Liverpool faz o terceiro a equipe do Liverpool o Liverpool faz o terceiro agora agora ficou difícil olha o Zé Carlos bateu pro gol e a bola vai pra fora o Liverpool faz o terceiro o Liverpool que vinha muito bem na partida fez o primeiro o segundo e agora o terceiro ficou difícil agora hein pra equipe do Celetop vai trabalhando a bola a equipe do Liverpool o tempo vai passando um minuto pra terminar o primeiro tempo olha o Zé vai trabalhando a bola a equipe do Liverpool vai vencendo o jogo pelo placar vai 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 de 3 a 0 o chocolate puxou pra perna enquanto fez o toque foi calçado por baixo e o árbitro manda seguir o jogo o árbitro não caiu na dele manda seguir o jogo e é esconteio pra equipe do Celetop fez o levantamento ele consegue de cabeça linha de fundo tiro de meta quando trilha o apito final de primeiro tempo de 3 pra equipe do Liverpool zero pra equipe zero pra equipe do Celetop futebol Júlio César Júlio César primeira roubada de bola da equipe do Liverpool trabalhou aqui pro Júlio César pro Gacete deu puxadinha Zil botou aqui pro Galetim da camisa de número 8 o Hermi roubada de bola da equipe do Celetop puxou pro Netinho quando tem tá batando o árbitro entendeu que bateu por último no Netinho da equipe do Celetop de apenas lateral trabalhou a bola ali o Gil é Hermi voltou pro Zil Gil de perna direita agora que o Júlio César botou pro Lúcio Ebson deu puxadinha o Esminho Gil perna direita chamou a marcação pediu o Hermi o Gil tocou tocou errado lateral pra equipe do Celetop ali de prima ali deu voltando ali o Amaral vai trabalhando a bola equipe do Celetop Zé Carlos vai tocando figurinhas a equipe do Celetop Amaral de perna direita fez o tocou tocou errado o melhor pra equipe do Lívia puxou o César puxou pra perna direita fez a fita saiu o Zé Carlos o Júlio César ali fez o toque ali quando na sequência faz a defesa ali o goleiro do Liverpool três pré-equipe do Liverpool zero pré-equipe do Celetop o Júlio César chegou afastando o Lúcio César puxou pra perna canhota fez o giro lá no outro lado com o garotinho da camisa de número 20 vai pedalou uma bola porra amaral da equipe do Celetop pediu netinho ele preferiu trocar ali atrás amaral e voltando deixou a perna ali em cima do garoto camisa de 19 ali acredito que é o Lúcio Everson e o árbitro bem centrado marca falta pra equipe do Liverpool falta que já foi cobrada vai trabalhar na bola a equipe do Liverpool fez o toque pro Lúcio Everson Hermin aqui atrás com o Gil vai trabalhando a bola a equipe do Liverpool vai tentando achar uma saída vem mais fechadinho a equipe do Celetop é é é é é é fala aqui pra o Júlio César entrar mais Gil chamou a marcação vai estudando a infiltração ali a equipe do Liverpool marcação forte ali quando tentar chegou ali o Frank chegou forte fazendo a falta Frank camisa de número 11 da equipe do Celetop é falta pra equipe do Liverpool Júlio César do outro lado pro Gil o o o o o o o chegou fazendo a falta mais uma falta sofreu ali o 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 A bola passa longe, mas muito longe do gol. Apenas tiro de meta para a equipe do Celetope. Netinho fez o toque. Amaral, puxou para a perna direita, fez o toque para o Netinho. Netinho dominou, chamou a marcação. Ficou fácil entrar o goleiro ali. Da equipe do Liverpool. Lucierson vai trabalhando a bola pela canhota. Botou para o Gil. Não tem pressa a equipe do Liverpool. Vai vencendo o jogo para cá de 3 a 0. Quando tentava ali chapelar o Lucierson. Conseguiu tirar de cabeça. Afastando ali para a equipe do Celetope. O Esminho ali botou o botão ali para o Gil. Vai brigando a equipe do Celetope. Deu roubada de bola. Vai o garotinho levando a linha de fundo. Descobre o Gil por Barçó afastando. Zé Carlos. Fez o toque aqui. Quando tentava a pancada de perna direita, bate no jogador do Líder. Foi lateral para a equipe do Celetope. Valdemir tenta o toque. A toqueira de derrubada do Júlio César. Levou para a perna, a canhota fez o toque e vai sair o quarto. Chega afastando o garotinho da camisa ali de número 13 da equipe do Celetope. Chegou afastando ali o Dodô. Salvando o que seria o quarto da equipe do Liverpool. O Liverpool vem crescendo mais uma vez no jogo. Vai sair o gol do Celetope. Por baixo. O Gil afasta. Afastou o Gil. Por baixo. Tirou uma bola. Muito importante aí para a equipe do Liverpool. Olha o Amaral. Fez o toque. Vai sair o gol. Defendeu. Olha a batida. Abre o gol. Gol do Celetope. Frank é o nome da fera. Diminui para a equipe do Celetope. Não bate, rebate. A bola sobrou e o Frank não perdoou. E diminui para a equipe do Celetope. Gil. Fez o toque mais atrás. Lucy Everson. O Herminho. Gil. Já fez o toque ali para o Gil. Vai carregando o Gil. Vai sair o gol. Olha o Júlio César. Zé Carlos na primeira e na segunda faixa. Arremesso lateral para a equipe do Celetope. Pediu o Amaral. Ele preferiu tocar lá para o outro lado. Vai o garotinho ali. O Davi. Da equipe do Liverpool. Júlio. Vai trabalhando a bola da equipe do Liverpool. Quando tentava. Chegou ali. Afastando por baixo. E apenas arremesso lateral para a equipe do Celetope. Amaral domina no peito ali no meio de campo. Vai o Lucy Everson. Vai tentando roubar ali a bola da equipe do Celetope. Fez o recorrer aqui para o gol do Zé Carlos. Chegou fazendo a falta. E a falta ali em cima do Tiaguinho. Valdemar. Deixou ali para o Zé Carlos. O árbitro arranjou que ali é a barreira. Zé Carlos. Mais uma vez, Zé Carlos. Pé direito. Bateu para o gol. E a bola vai para fora. Futebol JPA se liga. E aqui tem jogo. Trabalhou a bola da equipe do Liverpool. Vai o garotinho. Uma batida para o gol do Zé Carlos de perna. Ela está ali com o bico da chuteira. Uma pancada ali do Diego. Perdão do... Uma pancada ali de perna direita. Do William. O William. Uma pancada de perna direita. O goleiro Zé Carlos tirou com a ponta da chuteira. Vai o seletor que trabalhando fez o corte. Boleiro, boleiro, boleiro. Deu o botão no Zé Carlos. Valdemar. De novo para o Zé Carlos. Vai estudando a saída. Olha a sobra de bola. Vai sair no segundo gol do Zé. O seletor para o toque para ninguém. A bola passa por todo mundo. Linha de fundo. Perdão sobre a lateral e apenas lateral para a equipe do Liverpool. Julio César para a cobrança. O solso dominou aqui no peito. O árbitro marcou a falta. Ficou na bronca ali. O netinho ficou na bronca ali com árbitro. Vai o Herminho ali com a caminha. O outro para a cobrança de perna direita. O Herminho. Estou aqui atrás para o gol. O garotinho da 18. O William de prima ali procurou o Gil. O Douglas chegou fazendo a falta. E a falta para a equipe do Liverpool. O Liverpool vai vencendo o jogo. Para ele para a casa de três. Tempos a um. Vai o garotinho ali. O Gil para a cobrança. Ele que vai fazer o levantamento de perna direita. Autorizou o árbitro para o William. O William votou para o Gil. O Gil tinha uma marcação. Votou para o William. Gil. O William novamente vai trabalhando a bola. A equipe do Liverpool no campo de defesa. Vai tentando assar uma infiltração. O tempo vai passando. O tempo vai ficando inimigo da equipe do Celetop. Vai trabalhando a bola o William. Tentou ali para o Herminho. O Luciércio fez o domínio no peito. Quando chegou ali roubando a bola ali. O garotinho do Celetop ali. Quando tentava ali o Herminho na sequência. A bola permanece agora com a equipe do Liverpool. O William. Na marcação ali o Frank. Melhor para a equipe do Celetop ali. Que chocolate. E fez o recuo para o goleiro Zé Carlos. Zé Carlos vai. Domina. Vai sacando de lado do outro lado com o Amaral. O Amaral de prima. Dá voltando. Vai trabalhando a bola no campo de ataque. Já ultrapassou o meio do campo. Com o Gale. Afasta o garotinho da equipe do Liverpool. Anzil vai. Puxou para a perna direita. Seu uma marcação. Fez o recuo para o goleiro Nino. Chegou afastando. Vai e faz o domínio aqui no meio do campo. Com o Moral. Chocolate. Honrando a camisa 10. O que joga esse moleque? Puxou para a perna. Canhota. Vai saco de um lado. Do outro lado. Vai trabalhando a bola. Chamou a marcação. Fica pedindo aqui. Do outro lado o garotinho. Netinho. Netinho. Vai para. Prende. Chama a marcação. Puxou para a perna direita. Afasta o top do chocolate. Quando chega afastando. Não quer saber de brincadeira. A bola bate na tela. Na parte de cima. E apenas lateral para a equipe do seletope. Que já foi cobrado do Netinho ali para o goleiro. Zé Carlos. Puxou para a perna direita. Procurou o flanks. Melhor aqui para o chocolate. Tentou o domínio. Conseguiu. E arremesso lateral para a equipe do livre. Por quando tentava. Infiltração. Fez o corte ali. De cabeça. Da camisa número 13. Da equipe do seletope. E o Dodô. Lúcio Everson. Recebeu novamente. Lúcio Everson. Botou para o garoto. E o da onça. A batida. Pro gol. Atirando tinta. Ainda tocou com a puta. Da chuteira ali. O goleiro Zé Carlos. E o árbitro viu. E deu o escanteio. Fez o levantamento do escanteio. Pro Lúcio Everson. Chega. Passando a defesa. Sobrou com o Lúcio Everson. Puxou para a perna direita. A batida. Zé Carlos. Defendeu o Zé Carlos. Uma defesa espetacular da equipe. Top ali o goleirão Zé Carlos. O Liverpool vai dando trabalho danado ali pro goleiro Zé Carlos. O goleiro Zé Carlos tentou a infiltração ali com o chocolate. E fez o domínio. E fez uma marcação. Deu voltando ali pro Netinho. Fez o recuo pro Zé Carlos. O Zé Carlos não botou aqui. O Frank. Frank de prima pro Zé Carlos. Pé direito. No meio do caminho. Olha só. Olha só. Gol. Gol. E vem pro Vitinho. Camisa de número 11. Na saída do goleiro Zé Carlos. Ele não perdoou. Ele foi competente. Balançou a malha e veio aqui na câmera da TV JPA. Vitinho. Que categoria do Vitinho, hein? Tirando ali do goleiro Zé Carlos que tinha se adiantado. Olha o chocolate. Vai sair o golaço. E não segura firme. De prima voltou. Wesley pro Zil. O Liverpool chegou ao quinto gol. O Liverpool vai dando um trabalho denado. O Liverpool vai passeando. Em cima da equipe do Celetop. Vai trabalhando a bola. Quando tentou. Olha a sobra de bola. Batida pro gol. Zé Carlos. Fez uma pose ali. O goleiro Zé Carlos. Posou para o fotógrafo, não é isso? Defesaça ali do goleiro Zé Carlos. Quando tentava ali, sofreu a falta. Mais uma falta pra equipe do Liverpool. Vai trocando figurinha ali. O Gil puxou pra pé na direita. Botou aqui pro Vitinho. Vai trabalhando o Wesley. Camisa de número 4. Wesley vem muito bem na partida. Joga demais esse moleque. Aperta lá, caralho. Bora ficar não pegar a rede. Vitinho. De novo, caralho. Puxou pra pé na canhota. Olha a batida e desvio. Delos. Que defesa importantíssima ali do goleirão Zé Carlos. Já tinha caído ali com a perna ali. Conseguiu fazer a defesa. Quando o árbitro já tinha. Pegou ali a falta da equipe do Liverpool. Tava valendo mais nada. Mas linda a defesa ali do goleirão Zé Carlos, hein? Olha a batida pro gol e o desvio. Linha de fundo. E esse canteio pra equipe do Celetope. Esse canteio pra equipe do Celetope vai fazer o levantamento. O garotinho Netinho vai para a prende. Fez o domínio. Pediu o Netinho do Dodô. Botou pro Netinho. O Netinho tentou o domínio. Quando chegou, passou afastando. E o árbitro entendeu que bateu por último no garotinho do Celetope. E arremesso lateral pra equipe do Liverpool. Olha o Clebinho dominou. Quando tentava, chegou ali afastando. Da 17 ali o Ramon. Da equipe do Celetope apenas. Esse canteio pra equipe do Liverpool. Fez o levantamento. Chega afastando o Clebinho. Olha a sobra de bola. Defesaça do Zé Carlos. Mais uma linda defesa do goleiro Zé Carlos. Puro reflexo do goleiro Zé Carlos. Salvando mais uma vez. Vai sair o gol do Liverpool. Olha o Clebinho dominou. Zé Carlos dá sobra. Gol! Gol do Liverpool. Clebinho é o nome da fera. Pisa de número 9. Uma pancada. O Clebinho espalmou. E na sobra ele não perdoou. Ele foi competente. Ele balançou a malha. Repeu o capim. Correu com o abraço. Clebinho é o nome da fera. Faz o sexto da equipe do Liverpool. Olha o Thiago. Fez o fita no primeiro. Quando ele tentava no segundo. Chegou fazendo a falta em cima do Thiago. E a falta é pra equipe do Celetope. Chocolate. E aí, Chocolate. Vai o Chocolate ali dominando já pra fazer a cobrança ali perto dele ali. Sai, 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 Ramon. Tá o Ramon também pra cobrança ali. Tá o Dodô ali se preparando. Pra cobrança da equipe do Celetope. Tá com a mão na cintura ali. Agora o time do Celetope também o Zé Carlos ali. Pra o Zé Carlos pegar bem na bola. Olha a batida pro gol. Defendeu. Olha a sobra. Vai sair no gol. Nino. Na primeira e na segunda. Defende. Quase chega o segundo gol. A equipe do Celetope. Defesa muito importante do goleiro Nino. Quando tentava o toque de bola ali. Chegou afastando. Wesley. Lateral pra equipe do Liverpool. Fez a cobrança ali. Wesley. Matheus. Botou aqui pra dar 11. Uma pancada. Chegou afastando ali no meio do caminho. Gil. Chocolate. Olha o Ramon. Bateu pro gol. E a bola bate. Por último ali do garotinho. Gil do Liverpool. Escanteio. Prequipe do Celetope. Vai pra cobrança de chocolate. Pediu o Ramon. Olha o Ramon de perna direita. Fez o cruzamento. Chegou afastando ali o Wesley. Zé Carlos. Sai. Vai trabalhando aí de livre. O goleiro Zé Carlos fez o toque aqui. Olha o Bruno fez a fita no primeiro. No segundo. Fez o cruzamento. A bola passa lá do outro lado pro garotinho. Fica fácil. Permanece no pé de ué. Tá batida pro gol. E a bola passa tirando tinta do Travesson. Escanteio. O árbitro entendeu que bateu por último ali no garotinho do Celetope. Deu escanteio pra equipe do Liverpool. Fez o toque aqui pro Wesley. Atengiu o rosto aqui do jogador. Chocolate. Atengiu o rosto aqui do chocolate. O árbitro paralisou o jogo. O árbitro da partida, o seu Jairo. Que vem fazendo uma grande partida. O árbitro Jairo hoje, né? Deu bola no chão ali. Olha o Wesley, pé direito, bateu. Defendeu o Zé Carlos. Ficou pedindo a foto ali o Gil. Tentou o desvio ali. Melhor pro goleiro Nino. O Wesley. Pro Wellington. Tentou o Wellington de prima pro Clebinho. O Clebinho deu volta no ano pro Bruno. Bateu pro gol e a bola vai pra fora. Vai trabalhando a bola aqui pro Celetope. O goleiro Nino. Goleiro Nino. Que entrou muito bem aí no segundo tempo. Muito bem na partida do goleiro Nino. Fez defesa importantíssima aí pra equipe do Liverpool. Eu acho que é, né? Não sei se tem dois goleiros. Tem dois goleiros no... O Oterfano. O Oterfano. O Oterfano. O lateral pra equipe do Celetope. Amaral dominou. Ramon. Ramon. Pé na direita. Deu voltando pro goleiro Zé Carlos. Vai trabalhando no campo de defesa. Equipe do Celetope. Vai estudando a saída. Tá fechado. A equipe do Liverpool. A marcação do Clebinho em cima do Zé Carlos. Quando tentava o toque ali. Lateral pra equipe do Celetope. Vai trabalhando a bola. Levou na linha de fundo. Foi calçado. O Arbitro tá em cima. E marca a falta pra equipe do Celetope. Mais uma falta pra equipe do Celetope. Dessa vez lá pela direita. Falta perigosa. Vai se preparando ali pra cobrança. O Chocolate. Tem uma distância ali. O Chocolate. O Arbitro vai. Ajeitando ali a barreira da equipe do Liverpool. Autorizou. Deu voltando pro Zé Carlos. Bateu de primeira. Pegou muito mal na bola. Linha de fundo. Apenas tiro de meta. Pra equipe do Liverpool. Perdão. Perdão. Tocou na tela na parte de cima. Escantei. Olha o Neto. A bola explode no rosto do jogador do Celetope. Uma pancada danada ali do Neto. Ficou sentindo ali o jogo do Celetope. Agora que o Palmeiras empatou ali o garotinho. O garotinho da camisa de número 17. Tá o segundo já. O Ramon ficou sentindo. A pancada danada no rosto do Celetope. A pancada do Madalê no rosto do Ramon. Desculpa do cara. O Sentino. E o árbitro. Deu bola no chão. Valger. Voltou pro Wesley. O Wesley atrás pro Jimmy. O Jimmy fez o toque de bola. Pro Wesley. O Wesley sacudiu do outro lado. Dominou no peito. Olha a batida. A batida tentou não. Ameaçou. Tentou o toque. Chegou afastando a defesa. Melhor para a equipe do Celetope. Melhor para o Galotinho de Chocolate. Que fez o Domino. Já fez o toque. Ramon fez o toque para o Galotinho da 11. Chocolate. Chupa o pé na direita. Tentou a infiltração. Quando chegou. Gigi afastando. Chocolate na marcação forte. Ali em cima da equipe do Liverpool. Em cima do Netinho. Chegou afastando. Agora o Gigi faz o domínio. Vai para a frente. Na marcação. Fez a fita no primeiro. Tentou no segundo. A bola correu demais. E o campo ficou curto. Linha de fundo. Apenas tiro de meta pra equipe do Liverpool. Já foi cobrada ali. O goleiro Zé Carlos pro Chocolate. Quando tentava a infiltração aqui pro Amaral. A bola correu demais. Linha de fundo. Linha lateral e apenas lateral pra equipe do Liverpool. O Gigi botou pro Lucy Everson. Lucy Everson saca de um lado e do outro lado. Vai trabalhando o Galotinho da 16 aqui. Botou aqui pro... O Netinho tentou domínio do Lucy Everson. Vai fora. Vai fora. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vamos pra esse gol. Roubada de bola do equipe do Lívia pro Gigi. Pé direito fez o lançamento pro Lucy Everson. Não conseguiu. Não conseguiu. Não deixou a bola sair. Botou pro G. Puxou pro pé na direita. Lindo toque do G. Lindo cruzamento de cabeça. Quando tentava o Clebinho. Saiu o goleiro Zé Carlos e segura a filha. Olha o Chocolatinho. Olha o Chocolatinho fez o domínio só. Tô certo no Clebinho. A primeira na segunda. Zé Carlos salva. Quando... Tchau. 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 Tchau.